é um revolucionário do marketing digital conhecido no Brasil mas com um alcance de tamanho impacto eu diria que até Mundial hoje a gente vai falar do lançamento do Thiago Finch e sejam bem-vindos estamos começando aqui mais um vídeo do canal Aquila no lasco e hoje a gente vai analisar o lançamento no qual eu não pude comparecer as lives porque eu se você não sabe eu fiz um vídeo um react sobre o primeiro lançamento do Thiago Finch acredito eu que foi o primeiro né mais popular assim e eu entrei no curso nome de milionário hoje em dia eu posso desfrutar dos frutos dos quais eu colhi ao poder absorver o conhecimento que Thiago Finch tinha para passar dentro do curso dele recomendo e hoje a gente vai assistir aqui né a gente vai acompanhar aqui o lançamento do Nômade Milionário Legacy como eu já disse eu perdi a live porque uma vez Nômade Milionário você tem que estar atrás de viver a vida de um Nômade Milionário e é isso que eu venho fazendo então estava ocupado viajando não pude comparecer na live de lançamento dele mas nós somos públicos qualificados nós fazemos parte de um público qualificado então a gente já tá aqui no Instagram dele primeira coisa que eu gostaria de comentar é o fato né do Thiago Finch tá aqui já com 2.3 milhões de seguidores o Thiago Finch cresceu muito desde a época desde o último lançamento dele na época do último lançamento dele ele tinha sei lá 300 mil seguidores nem 500 mil ele tinha 200 mil até acho que até menos de 200 ele cresceu exponencialmente o mérito é todo dele tá aqui o conteúdo dele como a gente sabe aquele padrão Thiago Finch né aquele padrão Finch mas vamos lá nós fazemos parte de público qualificado e vale lembrar acredito eu que seja aí né no caso o maior lançamento do marketing digital brasileiro é tinha muita gente na live pelo que eu fiquei sabendo hoje a gente vai aqui assistir aqui bom já entramos na landing page aqui na página de vendas olha só que o número só tá aumentando né 22 mil alunos pelo mundo preço tá 12 vezes de 300 reais que vale muito a pena que acho que acredito que são né alguns depoimentos de alunos dele tem uma essa landing page aqui ficou muito 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 foda é uma qualidade absurda é uma qualidade absurda bem vocês podem ver aqui muita chamada muito conteúdo na landing page então assim se a pessoa realmente tá ali na dúvida e quer aprofundar ao máximo aqui no método do Thiago Finch no branding no produto nome de milionário em tudo que ele já produziu e ensinou na internet ela consegue ter todo um Storytelling repleto de provas sociais então é uma landing page aí muito moderna muito interativa não sei como tá sendo essa landing page no celular não vou olhar porque eu tô no PC mas vamos lá vamos assistir o vídeo de venda VV é hora de VV já vamos preparar aqui para o filme né que sempre o Tiago Finch ele se supera cada vez mais na produção é uma produção cinematográfica do que é o filme filmmaker do Tiago Finch ele tem um talento imenso e é a nível de Hollywood V também que eles fizeram algumas colaborações com outros filmakers até com piloto de FPV o Habit que é uma das referências aí de drone no Brasil mas vamos olhar parece que o vídeo já tá começando de outro momento vamos tentar abrir ele aqui no YouTube então vamos lá vídeo de venda do Tiago Finch vamos fazer uma análise aqui nos primeiros segundos do vídeo já vamos dar uma assistida aqui não vou assistir o vídeo todo porque a gente é público qualificado né quero ver como é que vai ser isso aqui vamos lá já começou bem demais produção aos 24 anos viajei para mais lugares e tive mais experiências que a maioria das pessoas não viveram por toda uma vida eu sou fascinado com a maneira como Tiago Finch conta a história e toda a trajetória dele eu sou uma pessoa assim que claro né dentro dos meus recursos e tudo eu sempre tentei fazer isso dentro do YouTube hoje tenho aprimorado bastante a forma como é o storytelling as imagens que eu mostro e tudo mais e toda a edição por trás disso é realmente assim uma produção sensacional é algo que prende a pessoa do início ao fim por exemplo vídeo aqui é um vídeo de 12 minutos é um vídeo de venda de 12 minutos e meio mas assim realmente é uma produção que você quer assistir do início ao fim como seria a sua vida se o dinheiro não fosse um problema para você essa é uma série de vídeos para te ensinar apenas como viajar o mundo dinheiro aqui eu quero te ensinar o mais importante para você conseguir alcançar tudo isso dinheiro e não não do modo tradicional que a escola e os seus pais ensinaram conseguir dinheiro sem vender o seu bem mais precioso a sua liberdade para lembrar né que ele tá dublando a sua própria voz né então tem todo um script tem todo um copywriting envolvido o Thiago Finch ele sabe trabalhar muito bem os sete pecados capitais e as 49 leis do poder ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento muito avançado sobre o ser humano sobre o que instiga o ser humano que motiva as pessoas a saírem desde ali do topo do funil até chegar em uma venda e de forma progressiva chegar a um order o que é o pampo alguma coisa assim um up sale um del sale então ele sabe muito bem se vender e contar essa história vamos continuar assistir eu não tô me gabando tô te mostrando uma realidade oculta que talvez você só não viva porque algumas pessoas que disseram ser impossível apenas porque elas se julgam incapaz e aí quer ser você ou se encaixar nos padrões dos outros é talvez eu esteja me gabando um pouquinho não importa o que você tem imaginado você não conseguirá fazer nada sem dinheiro desde cedo você escuta que para ter a tão sonhada liberdade financeira precisa fazer uma faculdade ou construir carreira numa grande empresa cheguei para te dizer que essa é a verdadeira farsa é sério vamos lá você só tem uma vida e ainda assim aceitou o fato de conseguir tirar férias uma vez por ano de que vale o dinheiro sem liberdade cheguei para te apresentar uma nova realidade há tempos atrás quando as pessoas pensavam em pessoas ricas é isso que imaginavam hoje as suas definições de um rico devem ser atualizadas para isso sem depender de nenhum diploma aos 23 anos usou seu notebook da vaio e com uma conexão à internet criou um império chamado facebook que hoje vale 512 bilhões de dólares é mais que o PIB da Noruega o cara da foto se chama Max Zuckerberg e se você acha que ele é apenas um caso a parte comecei no marketing digital em 2015 e hoje a gente está faturando acima de 20 milhões por ano eu comecei no mercado digital em 2019 atualmente a gente fatura por volta de 4 milhões por ano comecei no mercado digital em 2017 tiramos em média 20 25 milhões há quase seis anos né desde que eu comecei essas são pessoas comuns existem centenas de outras por aí que podem até mesmo estar morando na mesma cidade que você hoje atinge a minha renda mensal quase que no modo automático através da internet e com dinheiro tem a liberdade e o poder para realizar boa parte dos seus sonhos sair do seu emprego chato atual para ficar em casa com a sua família ter o prazer de aposentar os seus pais assim como eu fiz viajar o mundo poder se hospedar nos hotéis mais luxuosos aproveitar experiências que só o dinheiro pode comprar sem amarras chefes hora para acordar sem ter que dar satisfações a ninguém só se preocupando com qual será o seu próximo destino parece loucura para você se for eu sou louco um louco que conseguiu unir a paixão por viajar com o sonho de ganhar muito dinheiro meu nome é tiago finch e aos 21 anos trabalhando pela internet atingi o meu primeiro milhão de reais hoje viaja o mundo com uma máquina de imprimir dinheiro na mochila a esse ponto talvez você esteja se perguntando o que é que você está aqui gastando seu tempo falando de tudo isso porque eu tenho um sonho um propósito um objetivo de tá vamos cortar o papo furado eu faço isso há oito anos e nunca imaginei que um dia estaria revelando partes dos meus segredos enquanto eu poderia estar aproveitando um outro café desses em algum lugar do mundo só estou fazendo isso pelas inúmeras mensagens que recebi ao longo dos últimos dois anos de milhares de pessoas insistindo para que lhes mostrasse como eu ganho tanto dinheiro pela internet e cá pra nós não é pouco dinheiro e digo mais eu já ganho muita grana vendendo coisas na internet desde 2015 ou seja eu poderia ter feito o que eu estou fazendo agora desde quando esses primeiros pedidos começaram a aparecer e muita gente sabe disso diferentemente de todo mundo que começa a vender o que sabe eu ao contrário disso fiquei quieto na minha por muito tempo até o dia de hoje cara realmente é sensacional a forma como o Thiago Finch ele conta essa história a gente vai fazer uma segunda parte para esse vídeo mas antes eu terminar eu quero deixar um aviso muito importante para vocês sinceramente é sensacional o que o Thiago Finch vem fazendo eu acredito muito que a internet é a solução para você que quer trabalhar com a internet para você que quer diversificar suas fontes de renda e ganhar dinheiro dormindo a questão é que muitos de vocês ainda se sentem preso em uma mentalidade antiga e não só isso em bloqueios os mentais que te impedem de tomar o próximo passo e de fato começar a usar as suas habilidades em prol do seu objetivo em prol do seu maior sonho eu vou deixar agora no final desse vídeo a mensagem do patrocinador e a gente já volta reagindo ao resto desse vídeo do Thiago Finch e aí e aí Legenda Adriana Zanotto